Os donos das lanchonetes vão ficar bravos comigo, e eu não tô nem aí, e eu vou revelar esse segredo. Vou começar a nossa receita aqui peneirando 120 gramas de azeitona, amor. Vou cortar uma cebola aqui ao meio, amor. Vou transferir aqui a nossa cebola para o liquidificador, amor. Agora, 4 colheres de sopa de maionese, 3 colheres de sopa de creme de leite, 3 dentão de alho, salsinha a gosto, amor. Vamos bater aqui. Vou adicionar aqui a nossa azeitona, ó que maravilha. Bater bem. Vou colocar 2 colheres de sopa de azeite, amor. Terminamos aqui de bater, ó. Olha que coisa linda, amor. Nossa, tá maravilhoso, amor. Vou colocar um pouquinho de orégano, ó. Felicioso, amor. Tchau.